tem mais um canal que eu quero sugerir para vocês que é o canal dos primos mz é só clicar aí no primeiro link da edição do vídeo os primos ou no comentário fixado você vai direto para o canal deles se quiser conhecer um outro lado do moçambique porque eles falam de tudo mostram de tudo desde culinária bairro se conhecer um outro lado de moçambique mano eu só sei no canal deles que você vai gostar demais se você quiser aí na aba do youtube aberto youtube agora precisa aí os amigos para espaço primos espaço mz você vai direto para o canal deles dá aquela fortalecida mano vai tentar me ajudar e vai ajudar a ele para tratar a fazer o mesmo vai tentar divulgar o meu canal e a família vai crescer então se eu quiser me ajudar nessa um muito obrigado a todo mundo que fizer Boas pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal JuraSTJ com mais um vídeo para vocês então logo no início para deixar aqui o teu like subscrever no canal acionar o sino das as notificações para o novo vídeo aqui no canal porque estamos sempre com um vídeo novo JuraSTJ fiz o vídeo de Cristo Redentor mas não conhecemos um bocado do historial eu dei um bocado do historial do Cristo Redentor segundo o que eu sei então você vai lá corre lá vai lá ver mano tá top demais hoje vamos ver um vídeo vamos ver um vídeo sobre Grumek o planejador de combates do Brasil então vamos ver aí que vamos dar para o nosso parecer o que a gente acha eu nunca vi um vídeo sobre a Grumek mas sei que tem um grupamento de meteoradores de combate porque quando eu assistia sobre soldados bisonhos apareceu uma coisa sobre o Grumek e fiquei curioso de pesquisar e descobri que é uma parte do exército brasileiro é uma tipo um uma parte do exército de elite tipo os caras mais top que combatem podem combater um inimigo a qualquer lugar qualquer lugar tanto como na água inteira onde for fazer parte da Marinha Brasileira e vamos lá vamos ver esse vídeo aqui espero que goste lembrando para vocês que tem um link da minha vaquinha na descrição do vídeo quem quiser me ajudar com a doação para minha viagem que vou realizar para conhecer o Brasil pela primeira vez mano eu vou agradecer ele já que não fizer então vamos ficar com aquela reação mas estamos na base de submarinos da Marinha em Niterói mas ao contrário do que você deve estar pensando nós não vamos conhecer um submarino ficou curioso vem comigo aqui também funciona o grupamento de mergulhadores de combate comunidade de operações especiais e são eles que nós vamos conhecer os mecs porque isso não é uma mulher mas essa dá um toque especial sabe dá um toque a mais não no treinamento ela torna-se uma a nenezinha do da casa todo mundo quer cuidar dela bom dia bem-vinda o agrupamento de mergulhadores de combate muito obrigada você é o eu sou o mec 258 mec 258 não tem nome ah tipo pro mec mec 258 como surgiu o mec na Marinha do Brasil os mergulhadores de combate na Marinha do Brasil 258 é o nome dele 64 quatro militares dois oficiais duas praças foram fazer o a divulgação de imagens ok conhecido como se usa os Estados Unidos e por que essa necessidade do Brasil tem um mergulhador de combate então o mergulhador de combate ele é especialista em operações aquáticas é como retomadas de navio retomada de plataformas assim como também operações ribeirinhas e terrestres digamos operações adversas uma troca do tipo de operação estão aptos para fazer voltada para o ambiente aquático que seria nosso forte iniciamos sempre o primeiro dia com um TFM então que é um treinamento físico militar para o nosso público poder entender isso é um treinamento físico militar e agora é daremos início TFM treinamento físico militar gostei para vocês a exigência no preparo físico é muito maior porque que precisa ser maior do que para outros militares então nas nossas missões até as características das nossas missões ela exige bastante do militar fisicamente e isso facilita também durante a bater na água e a nossa missão está bem preparado fisicamente quais são as atividades físicas que vocês costumam fazer a gente corre nada e faz fazemos também atividades para fortalecimento do corpo agora eu tô vendo aqui eles estão fazendo os exercícios funcionais já todos fardados sim porque que é importante já tá com essa farda com esse uniforme conhecer o equipamento é saber se tem algum detalhe no seu comentário que pode prejudicar na missão também é importante acostumar com o nosso informe então por isso de vez em quando nós fazemos também atividade fardados top gostei nós fazemos aproximadamente duas áreas de pesquisa é bonito saber que cada parte do exército tem uma canção diferente né vai ter que se adequar isso então começar treinando fazer uma flexão aqui então vamos lá vou aqui começar o meu treinamento mec vamos ver até onde ela é mec 00 vou seguir nessa semana aí com ele são quantos 258 pode fazer 10 flexões é pouco eu faria 200 brinque brinques eu costumo já fazer atividade física mas esse uniforme não facilita né é exatamente por isso que deve treinar com ele todos os dias para poder acostumar com ele né já estou cansada tô brincando tô não tá cansada 258 deu para sentir que é bem complicado correr com esse boot que não é confortável e com essa roupa então já é desconfortável eu fico imaginando vocês com todos os equipamentos durante uma missão tem ideia de mais ou menos quantos quilos a mais vocês carregam uns 20 de idade pegando a mochila aproximadamente 15 quilos 15 com a mochila aproximadamente 45 quilos por isso então é tão importante esse treinamento diário eu pesquisei bastante a legenda do exército o próximo passo é por causa disso de mochila o que eu queria é pesado a parte de mergulho tiro patrulha que a gente também tem que ter além do físico tem que ter a parte técnica também para a gente poder cumprir nossa missão estamos em Angra dos Reis para acompanhar o exercício de mergulho Angra dos Reis sinto muito lindo mano só que eu não sei que atividade é essa que vocês vão realizar hoje isso pode ser nos comentários nós fazemos a incursão da água para a terra hoje usamos nosso equipamento circuito fechado que ele não emite bolhas e é magnético e esse é o tipo de equipamento que utiliza para fazer infiltrações sem a percepção do inimigo podemos fazer operações de desativação de artefatos explosivos nós fazemos a incursão e colocamos explosivos no navio inimigo fomos surpreendidos aqui realmente surpreendidos por três mergulhadores é imperceptível isso realmente surpreende completamente o inimigo é isso aí esse é o principal objetivo do nosso curso que é a furtividade entendeu você chegar no local e sair sem ninguém notar é a melhor parte da missão chegar furtivamente depois é incrível eles nadam com a arma mano por isso o treinamento dele é muito pesado esse aqui é o 244 certo? e você é supervisor do exercício de tiro hoje qual que é o objetivo desse exercício? o objetivo hoje é a fim de fazer um aquecimento com eles aqui prático porque o exercício vai ser bem dinâmico a fim de o próprio operador fazer o seu próprio ajuste no armamento ali como ele atira que ele forma de qualquer um tem o seu jeito de atirar melhor o estresse já é uma coisa normal no nosso dia a dia de exercício tanto em plataforma quanto em navio o operador geralmente vai estar fadigado e vai ter que enganjar um alvo mesmo assim vai ter que acertar ou é ele ou o inimigo a bala cantando quem provocar a bala vai comer o rabo aí eita net, vamos lá? vamos vamos aqui a gente não olha não só também faz uma mira head dodge básica difícil não mas dá um certo medo né a gente fica um pouco preocupado de não causar nenhum acidente de que tudo dê certo tanto pra minha vida quanto pra profissão de vocês né pra que nada ocorra errado e acabe atrapalhando aí os trabalhos de vocês só que no combate chega de ser uma desastre escolha ou você ou eu quem toma bala né normalmente é assim estamos terminando essa semana acompanhando várias atividades dos mergulhadores de combate se você ficou com a gente até esse momento do vídeo continua aqui curte o nosso canal se inscreve compartilha para que a gente possa ter muitos mais vídeos como esse por aqui agora eu vou participar de um exercício com destacamento de abordagem vou passar aqui a câmera para os cinegrafistas Lima e Elton que vai acompanhar toda essa atividade aqui com a gente o terreno aqui é bastante regular tem muitos obstáculos e além de ter o cuidado com os obstáculos é preciso detectar onde está o inimigo esses homens precisam realmente estar muito bem treinados no chão no chão no chão vamos lá temos aqui na área onde está o elemento hostil O armamento nesse momento já começa a pesar, por isso a gente vê, eu sinto aqui a necessidade que eles têm de estar sempre fazendo uma atividade física. Há pouco tempo eu já estou sentindo aqui o peso do armamento. MEC, explica pra gente a importância dessa atividade de abordagem, em que situações ela pode acontecer. Pode ocorrer embarcações, navios mercantes e plataformas de petróleo. Agora a gente pode garantir para a sociedade que quem navega pelos nossos mares, pelos nossos rios, tem segurança, está seguro. A sociedade pode estar certa. A Amazônia Azul está segura. Ela é bem protegida pela Marinha do Brasil e pelos mercuradores de combate. Fortuna! AMAZÔNIA SECTOR! O que é? É uma coisa diferente, né? Tipo, eu principalmente gostei dos nomes. Tipo, já começa como? MEC. Tipo, MEC. Cada um, cada pessoa tem o seu número e chama-se de um nome. Tipo, ah, Shugress está... É um dos membros do mercador de combate. Então, meu nome vai ser MEC07. Não, vai ser bem bem, eu gosto de 007. Vai ser MEC007. Da hora. Curtir. Tipo, uma vibe diferente, né? Uma coisa diferente do que eu já vi. Nunca tinha visto muitos vídeos sobre a GURUMEC. Basicamente, eu sempre pesquiso coisas mais históricas e tudo mais. Realmente eu pesquiso sobre algumas coisas do exército. Algumas coisas do exército eu tenho aprendido juntamente convosco fazendo reações aqui. Ok. Curtir. Opiniões à parte. Parabéns demais à Marinha Brasileira por ter esse departamento. Digamos que uma parte são, um departamento bem preparado, bem treinado para qualquer tipo de eventualidade. Tanto como em mar, tanto como em terra, os caras estão preparados para poder exercer a sua função. Então, então, parabéns por isso. Deixa o like, subscreva-se, aciona o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. GANG GANG. E não se esqueça de se inscrever nos canais parceiros. Hoje é o canal dos primos. Eles estão me ajudando. Por favor, vai lá e mande. Eles estão me ajudando. Então, compartilha o meu canal também. Então, diga para vocês também se inscrever. Que eles também vão compartilhar o meu canal, ok? Tchau.